Olá, começamos o programa de hoje falando de Santo Antônio, um santo popular no mundo inteiro com milhares de devotos e muitas histórias de milagres. Em Belém, desde o dia 1º de junho, acontece a Trezena em homenagem ao santo. Conhecido como Santo Antônio de Pádua, mas ele não é italiano e sim português, por isso também é chamado de Santo Antônio de Lisboa. Viveu no final do século XII e início do século XIII e foi um grande doutor da igreja. A ele são muitos os pedidos e grande a devoção. Primeiro, ele é um franciscano, uma pessoa que soube juntar a humildade, a simplicidade com uma grande cultura, com um saber. Então, mesmo sendo um homem altamente preparado, um teólogo, profundo conhecedor da Bíblia, ele foi muito popular no sentido de se aproximar muito das pessoas, era um grande pregador. Essa proximidade com o povo, com certeza, lá já tem as raízes da popularidade de Santo Antônio. Santo Antônio é um dos santos mais populares do mundo inteiro e toda essa devoção se deve muito às histórias acerca dos seus milagres, que lhe conferiram os títulos de santo casamenteiro, santo do pão dos pobres e dos objetos perdidos, por exemplo. Santo Antônio possuía uma excelente memória e muitas pessoas, ao perderem o objeto, pedem a ajuda do santo para encontrar. Dona Azuleide garante que funciona. Devota de Santo Antônio, ela não nega as graças alcançadas por intermédio dele. É fé, eu tenho muita fé, porque ele me ajuda muito nas coisas difíceis que eu tenho, que eu enfrento, às vezes a gente passa por muitas dificuldades. E Santo Antônio nunca me desamparou, eu sempre consegui com ele as coisas que eu mais quero, que estão complicadas mesmo. Mas o santo, segundo a crença popular, não ajuda somente a encontrar objetos perdidos. Arrumar casamentos é outra de suas muitas habilidades. Nós temos aquele caso famoso da moça, e essa história dizem que passou-se Nápoles, uma jovem nobre, da nobreza de Nápoles, mas pobre, não tinha recursos. Ela não tinha o dote, aquele famoso dote para o casamento, que seriam 400 moedas de prata naquela época. Então, ela recebeu uma proposta, a mãe dela, preocupada para que ela não ficasse encalhada, como se fala, sem poder casar, por causa da falta do dote, sugeriu a ela uma coisa muito desonrosa, que ela deveria se prostituir para ganhar dinheiro, para conseguir o dote. A moça ficou muito aflita, porque ela não aceitava de modo algum essa proposta da própria mãe dela. Então, ela se pegou com o Santo Antônio, como diz o povo, pedindo que Santo Antônio ajudasse a resolver essa situação sem cair na desonra. E ela teria ido a uma igreja, onde já naquela época Santo Antônio era venerado, como um santo casamenteiro, e teria feito um apelo ao Santo Antônio. E aí, então, conta a história que ela encontrou um bilhete lá na mão do Santo Antônio, estendida para ela, e no bilhete estava escrito que ela deveria pedir de um certo comerciante o peso daquele bilhete em moeda de prata. Então, ela foi ao endereço que estava no bilhete, chegou lá e entregou o bilhete ao comerciante, e o comerciante até riu, quando viu aquela coisa, um bilhete com o endereço dele, com o nome dele, e pedindo aquele peso daquele bilhete em moedas. Mas ele, para satisfazer o pedido da moça, mesmo sem acreditar, colocou o bilhete na balança, e, para a surpresa dele, a balança pendeu para o lado do bilhete, e ele foi colocando moedas de prata, até que se completaram as 400 moedas de prata, e a balança, então, equilibrou, né? Depois, então, e assim a balança se equilibrou nas 400 moedas exatas em que a moça precisava para o dote. Dona Lúcia reza ao santo e agradece 42 anos de um bom casamento. Desde 42 vou fazer, e a pessoa tem que ter fé também, né? Tem que ter a fé, porque senão não adianta também. O casal Marisa e Pastana também agradece, mas não é somente a intercessão de Santo Antônio que mantém essa união. Os 44 anos de matrimônio se devem à paz e ao amor que juntos cultivaram e cultivam por todo esse tempo. Uma vez perguntaram para a minha esposa qual é o caminho para a paz. Ela respondeu que não tem caminho, é a própria paz, o caminho. E outra virtude que é preciso, que ele prega muito, o Santo Antônio, é o amor. Sem amor, você não constrói nada. Aliás, amor e paz, eu acho dois elementos importantes na vida de todos nós, inclusive de vocês. Mas as histórias não param por aí. Santo Antônio também é reconhecido pela fartura dos alimentos e a bondade de compartilhá-los com quem precisa. Tem um episódio, pelo menos, que marca essa devoção, que foi aquele episódio em que Santo Antônio, em uma certa ocasião, dando o pão para os pobres, ele acabou dando todos os pães que tinha na cozinha do convento onde ele morava. E aí, então, conta a história que o frade, que era o padeiro, que era o responsável pela cozinha, chegando perto da hora da refeição dos frades, ficou muito preocupado porque Santo Antônio tinha dado tudo o que tinha na cozinha, todos os pães, e na hora do jantar não tinha mais pães para os frades. E o frade ficou muito preocupado e foi reclamar com Santo Antônio, porque ele tinha dado os pães, e por ter dado todos os pães aos pobres, não tinha mais pães para os frades. Então o Santo Antônio falou para ele, não, vai verificar direito que tem pães na cozinha. E aí, então, o frade foi na cozinha e, para surpresa dele, aqueles mesmos cestos que estavam vazios, pouco antes, estavam abarrotados de pães. Santo Antônio amou o solá, da brisa o pátio a escorrer, despedidos faz achar, rola a ponte e os dois. E neste período junino, a Comunidade Shalom também promove um grande arraial, já é tradicional aqui em Belém. A Juliana Rodrigues está aqui com a gente para dar os detalhes desse evento. Juliana, é o famoso arraial da paz da Comunidade Shalom? Sim, ele sempre acontece, todos os anos, e nessa edição tem algo especial. Nós estamos comemorando 10 anos da missão da Comunidade Shalom aqui em Belém. E como é que vai ser esse arraial? Então, nós estamos trazendo, nesse ano, uma banda muito especial para a comunidade, que faz muito sucesso também lá no Nordeste, que é o Naldo José e o Forró em Deus. Vamos ter outras atrações também, DJs, uma quadrilha bem estruturada, bem bonita, também da nossa comunidade, chamada TOTOS TOOLS, muitas brincadeiras juninas. Quer dizer, todos são convidados a participar. Sim, todos. Crianças, idosos, jovens, adultos, traga sua família, seus amigos. É um ambiente muito bacana de se divertir nesse tempo típico, né? De festa junina, de alegria, né? Agora, Juliana, além de fazer essa confraternização com os próprios membros da comunidade, é também um momento de cativar novas pessoas para que cuneçam o carisma de vocês? Com certeza. Todo evento da Comunidade Shalom é em vista da evangelização, né? E nesse evento, nós sempre brincamos dizendo que é um momento de a gente evangelizar pessoas em um local diferente, com entretenimento, com a música bacana, com o forró legal. Agora vai ser, vamos recapitular, no dia 17. Isso, dia 17, começando às 19 horas, lá no Clube do Pai Sandu. Agora, quem quiser mais detalhes ou adquirir ingressos, como é que faz? Então, você pode entrar na página do nosso Facebook, Shalom Belém, procurar as maiores informações ou ir na nossa casa, que fica aqui na 3 de maio, entre Gentil e Magalhães. Tá certo. Obrigada, Juliana, pelas suas informações. Fico convite para que todos participem desse Arraial da Paz. Nós vamos agora para mais um apoio cultural e a gente volta já. Agora, notícias da Amazônia. A pastoral da criança da paróquia Imaculada Conceição de Altamira promoveu mais um encontro mensal com as famílias do bairro que são assistidas. As líderes da pastoral fizeram o peso das crianças e uma psicóloga palestrou para as mães sobre depressão. Os encontros acontecem mensalmente. Os voluntários da pastoral fazem visita à casa das famílias e ao fim de cada mês, mães, pais e filhos vão ao salão da Igreja Imaculada Conceição fazer a pesagem das crianças. Uma balança especial é usada para os pequenos. O acompanhamento nutricional é feito para saber se os bebês estão com desenvolvimento normal para a caridade, em altura e peso. As visitas que a gente faz nas casas das crianças, a gente orienta os pais, as mães, como tem que fazer com as crianças, quando está doer, todo fim de mês a gente faz aquele acompanhamento. O importante é saber se a criança está desenvolvendo ou se não está desenvolvendo. Porque tem mês que a criança desenvolve e tem mês que a criança diminui. É importante saber essa realidade, o que está acontecendo. Nesse encontro teve também uma roda de conversa com as famílias sobre depressão. Ainda cercada de preconceitos, a doença pode atingir a qualquer pessoa, homens ou mulheres, independente da classe social ou da idade. É o que explica a Michele Acácio, psicóloga convidada para falar sobre o tema. A Michele lembra que um dos fatores para o surgimento da doença é a pressão social sobre o indivíduo. E muitas vezes acaba que a pessoa, não tendo um recurso, de acordo com o que a sociedade impõe, acaba adoecendo, tendo a depressão. E a depressão apresenta só sintomas psicológicos. Existe sim a questão física também, das doenças psicossomáticas, que apresenta também como físico, mas é muito mais psicológico. E aí a gente trabalha esses assuntos até para uma questão de quebrar o preconceito, de dizer que a depressão é frescura, que a pessoa não quer melhorar, que é falta de vontade. Então essa fala seria para a gente poder observar que a depressão é uma doença, que ela tem sintomas, mas que ela também tem tratamentos. Além da atenção para perceber que alguém próximo pode estar entrando em um quadro depressivo, a Michele lembra que o apoio da família e de amigos também é fundamental para que o doente sinta-se acolhido. Para a psicóloga, o conhecimento repassado para as famílias deve ser replicado em toda a comunidade. Que elas também são responsáveis de disseminar essas informações aonde elas estão. O que elas vêm se abastecer de conhecimento aqui na pastoral da criança, elas podem também depois estar falando lá na vizinhança, dentro da família, com os amigos, falar da depressão e falar que também existe o tratamento. A própria voluntária já passou por um quadro depressivo. Sem vontade de sair de casa, a Marcia explica que foi melhorando quando as amigas passaram a levar ela para os encontros na igreja. Moleza no corpo, eu sentia doença sem ter. Tudo isso eu senti, mas aí eu ficava muito isolada quando eu sentia, né? Aí eu entrei para trabalhar aqui com a minha na igreja, eu estava ruim e a mina ligava. Vem aqui ajudar a lavar a cozinha da igreja, fazer isso. Aí saí e acabou, graças a Deus. Está com quatro anos que eu não sinto mais, graças a Deus. A conselharia que a pessoa fale, né? O que sente. E se a gente sente as coisas e fica aguardando, não tem como a gente segurar, né? É importante a pessoa chegar e falar o que está sentindo. E procurar ajuda, né? Procurar ajuda para os amigos, para os parentes. Tudo é ajuda. No final do mês de maio, Belém sediou o Congresso Nacional do Terço dos Homens. O senhor Antônio Pioca, que está aqui ao meu lado, é o coordenador regional do Terço dos Homens. Senhor Antônio, fala para a gente como é que foi esse grande congresso realizado em Belém. Qual a avaliação do evento? Antes de mais nada, meu bom dia aos telespectadores. Foi um encontro realmente surpreendente para nós. Nós nos programamos dois anos e meio, nos planejamos para esse encontro. E realmente, a conclusão foi de que realmente o Espírito Santo esteve presente, nos ajudando, animando a todos e trazendo realmente a felicidade que o nosso Terço, Mãe Rainha, traz às famílias. Vocês tiveram a participação de mais de 2 mil homens de todo o Brasil? Nós tivemos inscritos 2.108 homens. Mais os familiares, nós chegamos a quase 3 mil pessoas de todo o Brasil. Predominantemente, Nordeste e Norte. Agora, senhor Antônio, qual era o objetivo do Congresso? É fazer essa reunião dos grupos do Terço dos Homens de todo o país para avaliar os trabalhos? É, inicialmente, uma avaliação que aconteceu no sábado, dia 28. Uma reunião de trabalho para fazermos uma avaliação e tomarmos conhecimento das novas orientações que o Secretariado Nacional dispõe e coloca todo ano para o movimento como um todo. Isso foi no sábado, que foi antecedido da missa de abertura na Basílica Santuário, presidida por Dom Irineu. Já no domingo, no dia 29, não. Ali nós estarmos no congraçamento da família tercista, ouvindo palestra de fortalecimento da união do movimento. Para que a gente possa entender, senhor Antônio, como é que está o Terço dos Homens aqui na região norte? Vocês estão presentes? Em quantas dioceses, em quantos estados? Bom, nós já sabemos que, em função dessa região de trabalho, que nós já estamos presentes, além do Pará, no Amapá e Amazonas, porque eles estiveram aqui também com representantes. Isso é muito bom. Para a Secretaria Nacional, foi uma notícia alviçareira, porque eles não tinham essa informação, em conhecer as pessoas que vieram de lá, descendo, né? Do Amazonas ao Amapá. Então, no Pará, nós praticamente estamos em todas as dioceses. Agora, para o Nordeste, já estamos tomados todos os municípios dos estados nordestinos. Já estamos em todos os municípios. No Pará, ainda não alcançamos os 147 municípios. Mas nós estamos em quase que todas as dioceses no Pará. O grupo do Terço dos Homens, senhor Antônio, ele se reúne. A cada mês, ou na verdade, a cada semana, em cada paróquia, para rezar o Terço, como é que é esse encontro? A reunião é semanal, uma vez por semana. Nós, hoje, no Pará, já temos mais de 15 mil homens rezando o Terço semanalmente. No Brasil, já temos mais de um milhão de homens rezando o Terço toda semana. Essa é a informação do Secretariado Nacional. No Pará, nós nos reunimos toda semana. Agora, é importante destacar que esse congresso que aconteceu em Belém também foi em preparação para os homens que vão participar do Congresso Eucarístico Nacional. Isso, isso é importante você falar. Porque, na realidade, nós estávamos nos preparando para participarmos desse grande evento que vai acontecer aqui em Belém, que é o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Nossa preparação foi essa. Agora, nós nos sentimos em condição de começar o trabalho para o qual nós fomos convocados. Já a partir da semana que vem, nós já começamos a reunir para cuidar, apoiar a logística do Congresso. Nós vamos nos envolver com a acolhida, vamos nos desenvolver com a distribuição de kits, com a limpeza dos ambientes onde vão acontecer. Nossas esposas também vão estar presentes nesse trabalho com a gente. Agora, senhor Antônio, quem quiser mais informações sobre o terço dos homens, basta procurar em qualquer paróquia? Qualquer paróquia você vai ter informações. Nós já temos 80 paróquias aqui em Belém, mas nós já estamos em 61 paróquias. Aquelas que nós não temos o movimento, mas sabem do movimento. Então é só encostar na secretaria e eles vão dar informações sobre o movimento, onde eles estão funcionando, que às vezes não está na paróquia, mas está numa comunidade da paróquia. Tá certo. Obrigada, senhor Antônio. Fica aí então o recado. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho do grupo Terço dos Homens, basta procurar diretamente na sua paróquia. Eu queria agradecer a oportunidade e também agradecer as pessoas que nos apoiaram, empresas que nos apoiaram. Quero destacar aqui o Centro Educacional Angínio Aprendiz, que construiu uma brinquedoteca no domingo lá para as crianças e segurou os filhos dos homens que estavam lá dentro ouvindo palestra. Isso foi muito bom. Tá certo. Obrigada, senhor Antônio. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. A região do Marajó é conhecida por apresentar desafios sociais. Miséria, degradação ambiental, tráfico humano e exploração infantil foram desafios enfrentados por Dom José Luiz Ascona em quase 30 anos à frente da prelazia localizada em Soury. Com 76 anos de idade, Dom José Luiz Ascona pediu renúncia ao Papa Francisco, que nomeou para seu lugar o Frei Evaristo Spengler. O frade franciscano veio a Belém e visitou o Marajó essa semana. Eu conversei com ele sobre os desafios e as perspectivas dessa nova missão. Após 32 anos de sacerdócio, Frei Evaristo Spengler recebe essa nova missão direto do Papa Francisco. Ele está aqui ao meu lado e vai contar um pouquinho para a gente como foi receber essa notícia dessa posse, na verdade, dessa ordenação como bispo. Frei Evaristo, você trabalhou vários anos em Angola, no Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, agora estava em São Paulo, mas nunca trabalhou diretamente fora dessa missão de Frei Franciscano. Como é que foi receber essa nomeação do Santo Papa? Para mim, Larissa, foi uma surpresa, porque eu sou franciscano, frade menor, sempre trabalhamos em fraternidade, a missão sempre foi conjunta e agora surgiu um novo desafio. Mas quero dizer que venho com muita coragem, com muita força, acreditando na caminhada do povo, me inteirando nessa caminhada e estou aqui com alegria para conhecer essa realidade e esse povo. O senhor nunca tinha conhecido a região amazônica aqui do estado do Pará. Agora o senhor assume a prelazia do Marajó. Já procurou conhecer um pouquinho, buscar informações, ter esse contato mais próximo com o Dom Ascona? Ontem eu estive com o Dom Ascona. Eu já o conheci através do noticiário, acho uma pessoa fantástica, acho um profeta, acho um pai e até falei com o Dom Ascona, estou com medo de assumir a prelazia, porque o senhor é tão querido lá, ele falou, vai em paz, o povo é muito bom, o povo é muito generoso. E eu já comecei a conhecer um pouco a região através de reportagens e através dos mapas, tentando me localizar. Eu tenho um grande carinho por essa região. Quais as suas perspectivas? Como o senhor já pensa, de repente, em trabalhar nessa região ou o primeiro passo ainda vai ser realmente de conhecimento? O primeiro passo é conhecer, né? A gente não pode começar algo novo sem conhecer a história, sem se inteirar dessa história, sem caminhar junto com o povo. Ontem eu dizia para o Dom Ascona que eu nunca fui bispo, ele dizia então que o Espírito Santo vai conduzir, que o povo vai ajudar e eu estou aberto à ajuda do povo a entender esse processo. Quando a gente fala que a região do Marajó ela é cercada, ela é um arquipélago de muitas ilhas, quer dizer, é um trabalho, é um desafio pastoral e também tem um lado social muito forte, né? O lado da miséria, o lado dos crimes ambientais e tráfico também. Como é que o senhor encara aí essa região? Eu, na verdade, já trabalhei em dois lugares socialmente bastante difíceis. Foi a Baixada Fluminense. A maior parte da minha vida eu passei na Baixada Fluminense e também passei em Angola. Em Angola cheguei quando é tempo de guerra, um tempo difícil. E a gente tem que, em primeiro lugar, ser testemunha de Jesus Cristo no meio do povo. E eu penso que os desafios que forem surgindo temos que enfrentar a partir do Evangelho. Temos que ser coerentes com o Evangelho, com a justiça e com a vida do povo. Agora, esses últimos dias, desde que o senhor recebeu a notícia, estão sendo o quê, Frei? De tramitação, de pensar, de planejar como vai ser essa posse, como vai ser a ordenação? Eu estava em São Paulo, era o vice-provincial da província da Imaculada Conceição. Então, é claro que eu tive que fazer uma transição de trabalhos que estava desenvolvendo. Já fui a Brasília conversar com o secretário da CNBB, esteve lá nesse final de semana, Dom Leonardo, vai ser o meu bispo ordenante, junto com mais dois bispos, um dessa região e outro da região da Baixada Fluminense. E, então, são de contatos, de transição e agora de conhecimento dessa realidade nova da prelazia de Marajó. Já há datas previstas para a sua ordenação? A hipótese mais provável da ordenação seria dia 6 de agosto, em Santa Catarina, na cidade de Gaspar, minha terra natal. E a posse aqui em Marajó seria depois do Congresso Eucarístico Nacional. Os bispos estão, a coordenação dos bispos do Regional Norte 2, estão reunidos nesse momento e eu vou estar com eles para a gente acabar de definir as datas. Frei Evaristo, que mensagem o senhor pode passar, principalmente para a população marajoara que acompanha a gente, a nossa Arquidiocese de Belém, como pertence a Eprelazer do Marajó, lhe recebe com todo carinho, mas principalmente para essas pessoas que lhe aguardam lá na prelazia. Os primeiros contatos que eu tive, telefonemos que recebi daqui, a minha primeira impressão foi de que é um povo muito alegre. O povo de Marajó, o povo de Belém, o povo dessa região toda. E a alegria é fundamental. A alegria significa que as pessoas têm amor à vida, se querem bem, têm esperança. E a gente vem se somar a essa alegria do povo, a essa acolhida, e quer retribuir também com o nosso carinho a cada um. Obrigada, Frei Evaristo. Seja bem-vindo, então, à nossa prelazia do Marajó. No próximo final de semana, acontece aqui na nossa Arquidiocese de Belém o Festival Vocacional. A irmã Jaqueline Ribeiro está aqui com a gente para trazer todas as informações desse evento. Irmã, é importante a gente começar explicando, geralmente, o festival, ele acontecia em agosto, que é o nosso mês vocacional. Esse ano foi mudado para junho. Isso mesmo, né? Isso, devido ao nosso congresso, né? Com muitas movimentações, durante o mês de agosto, nós passamos o festival para o mês de junho, para não deixar de fazer acontecer esse momento tão importante na nossa Arquidiocese. E como é que vai ser o festival desse ano? Esse ano, o festival será nos dias 18 e 19, no próximo final de semana, lá no Seminário São Pio X. No dia 18, nós temos uma programação ampla, das 7 da manhã, com isso, iniciando com a Santa Missa, até as 19, né? No dia 7, ou no dia 18, no dia 19, no dia 19, é, das 7 da manhã até o meio-dia, né? E no sábado, dia 18, nossa programação, dando início às 7 horas, das 9 até as 12, nós teremos a gincana vocacional, né? Que duas paróquias irão participar conosco, a Paróquia da Transfiguração e a Paróquia de São Jorge, vão levar os seus jovens, né? Para participarem deste momento. E depois da gincana, né? Voltamos às 3 da tarde também com nossas oficinas, que são momentos de reflexão para os jovens participarem, né? Os jovens, adultos, todos os que estiverem interessados em aprofundar, né? Essa, a sua vocação, em conhecer um pouco mais, em saber o que é uma vocação. E depois das 19 horas, nós encerramos com o nosso Arraiá. Quer dizer, nesse mês de junho, também se aproveita para fazer esse momento especial. Isso, de festejar, né? No Arraiá, nós teremos momentos de quadrilha, comidas típicas, né? Uma forma também do povo se divertir. Agora, irmã, deixa a gente entender. O Festival Vocacional é esse grande momento, principalmente para a juventude, para que eles possam se identificar, receber, na verdade, discernir essa futura vocação. Isso. O nosso festival tem esse intuito de levar, né? O jovem a conhecer a sua vocação, a aprofundar, a fazer esse discernimento. Tanto no dia 18 como no dia 19, durante todo o tempo do nosso festival, nós teremos expositores, né? Cada congregação e movimento que vai estar participando do nosso festival vai estar mostrando um pouco o seu carisma, a sua espiritualidade. Então, é importante que o jovem participe, né? E conheça um pouco mais sobre a nossa igreja, sobre a sua vocação. Isso é muito importante para todos nós, né? Como igreja. Tá certo. Irmã, a gente deixa o convite, então, a todos que queiram participar. O Festival Vocacional da nossa Arquidiocese de Belém será no próximo final de semana, nos dias 18 e 19, no Seminário São Pio X, é aberto a todo o público. Aberto a todo o público. Contamos com a presença de todos, né? Para estarem lá conosco, partilhando deste momento. Tá certo. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. A gente vai aproveitar agora para acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana. Neste domingo, às 9 da manhã, Dom Irineu Romã celebra a Missa de Crisma na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Marituba. Às 18 horas, preside Missa na paróquia Santa Paula Fracinete. Na segunda-feira, 13 de junho, Dom Irineu celebra a Missa Solene de Santo Antônio, às 9 horas da manhã, na Capela do Pão de Santo Antônio. Ao meio-dia, preside Missa na paróquia Santo Antônio de Lisboa. E às 19 horas, celebra a Missa na paróquia Santo Antônio de Pádua, no bairro do Coqueiro. Na terça-feira, 14 de junho, o Bispo Auxiliar preside Missa na Comunidade Cristo Rei da paróquia Santo Inácio de Noiola, no Icuí Guajará, às 19h30. Na quarta-feira, 15 de junho, o Bispo Auxiliar celebra a Missa na Comunidade São Marcos da paróquia Santo Inácio de Loyola, no Icuí Guajará, às 19h30. Chegou a hora de acompanhar as fotos enviadas para o WhatsApp do Notícias Pastorais. Você pode mandar imagens da sua paróquia, fotos do seu grupo, informações da sua festividade. Nosso número é 98802-3444. Não esqueça de enviar o seu nome e o local de onde envia. Matheus Vigo nos envia o cartaz do Arraial da Paróquia do Divino Espírito Santo na Cidade Nova. Será neste domingo, a partir das 18h. O Arquimimo Barroso nos mostrou o Jubileu da Misericórdia na Diocese de Castanhal. As fotos são da peregrinação do clero até a Catedral. O William Ferreira nos enviou as fotos da obra na paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças em Coraci. A igreja esteve em reforma durante dois anos e será reinaugurada agora durante a festividade de São João. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. A todos, obrigada pela companhia. Um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!